Não tem nada pra comer aqui porque a gente ainda não foi no mercado Achamos um ovo E vai ser um ovo antes do rolê A informação de hoje é que estou de pijama no meio da rua, eu e Giovana Nem apareceu Giovana Porque é o único lugar que o nosso trajeira tá funcionando Simplesmente o wi-fi da casa parou de funcionar E nada tá funcionando E aí toda hora eu fico com medo da minha mãe mandar mensagem E eu venho aqui no meio da rua Não, é ligação, a gente tá recebendo Nada, gente, nada E eu já tipo assim, pronta pra dormir E sabe quando você quer olhar o WhatsApp? Aí eu venho correndo pra rua de novo Bom, mas resumindo, a gente vem embora cedo hoje Pra descansar, que foi o nosso primeiro dia Amanhã tem mais festas Tem praia Então eu vou Não sei quando eu vou conseguir aparecer aqui de novo Provavelmente só quando eu for pra praia Então mãe, familiares, amigos que quiserem entrar em contato comigo Tô sem sinal Agora eu vou dormir Bom dia, gente Deu certo, o wi-fi voltou a funcionar Eu acho que ele parou a noite só pra dormir um pouquinho Mas é tudo certo E a gente vai pra praia no mercado hoje também E aí E aí E aí